Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem que observa seus preceitos E de todo coração procura Deus Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo De todo coração eu vos procuro Não deixeis que eu abandone a vossa lei Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Concevei no coração vossas palavras Afim de que eu não peque contra vós Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Seja e bom com vós o servo e viverei E guardarei vossa palavra, ó Senhor Feliz é quem, na lei do Senhor Deus, vai progredindo Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Feliz é quem, na lei do Senhor Deus, vai progredindo Feliz é quem, na lei do Senhor Deus, vai progredindo